A APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caratinga, foi criada em 1972 e assiste aproximadamente 400 pessoas. Com o objetivo de melhorar a arrecadação anual da instituição, será realizado no mês de agosto o primeiro boi no rolete. O evento vai ser realizado no dia 8 de agosto de 2015, a partir das 7h30 da noite, lá no SEASA. Os ingressos estão à venda com os funcionários da APAI, com os membros da diretoria executiva e dos conselhos fiscal e administrativo. Aqui na APAI também, aqui no setor administrativo, na rua Doutor Maninho, contam-se ingressos à venda. O evento contará ainda com a presença de músicos da região. André conta com a participação de toda a população para prestigiar o evento que acontecerá no SEASA, Central Estadual de Abastecimento de Caratinga. Venha nos prestigiar, para que nos honre com a sua presença, porque será muito gratificante nós podermos servi-los nessa noite. E lembrando sempre, como eu não me canso de falar, nós viemos para servir.